Olá, senhoras e senhores, está no ar Opinião Livre, aqui no canal 20. Hoje, a Confederação Nacional da Indústria entrega a Ordem do Mérito Industrial a algumas personalidades do empresariado gaúcho, pessoas que fizeram história, pessoas que trabalharam duro e que definitivamente contribuíram muito para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. Este evento acontece aqui na Fiergs. Fiquem conosco. Tenho até a grata satisfação de conversar com o senhor José Eugênio Farina, que é o presidente do Conselho da Todesquine, sendo homenageado hoje, nesta tarde importante aqui na Fiergs, sendo homenageado pela Confederação Nacional da Indústria com a Ordem do Mérito Industrial. José Eugênio Farina, o homem que hoje preside o Conselho da Todesquine. Cumprimentos, em primeiro lugar. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente as suas palavras e, sinceramente, todas as vezes que se é distinguido, a gente fica muito satisfeito. Só que também, mais compromissos a gente se torna ter, não é verdade? Eu não tenho a menor dúvida. Olha, é um orgulho para nós termos o senhor José Eugênio Farina como nosso conterrâneo, um homem que há quase 40 anos, quase 40 anos, né? De 38 anos. 38 anos. Todesquine antes, para quem não sabe, fazia acordeons, né? Pilarmônicas. Pilarmônicas, exatamente. Mas aí, com o senhor José Eugênio, houve uma mudança e passou a fazer móveis. E aí, essa empresa fantástica que ganhou o Brasil e o mundo, detentora de grandes marcas, podemos falar Todesquine, podemos falar Carraro, podemos falar Criari, Italinia, que também é uma marca renomada. Isso tudo é Todesquine. Isso tudo é Todesquine. É, não tem dúvida, não. Nós tivemos, até a década de 60, era o acordeão. Apesar que a Todesquine, nessa época, era uma líder do mercado do mundo, pode-se dizer, da parte do acordeão. Mas foi aí que entrou a guitarra, a época dos beaters. E começou, então, a tirar o mercado do acordeão. E passou, então, uma fase muito difícil. Foi aí, na década de 70, que eu adquiri as ações do fundador e outros diretores mais. Então, foi em 71, que eu me lembro. E aí que foi a reengenharia e a refazer totalmente aquilo que a Todesquine estava propriamente fazendo. Foi 51 dias após a minha compra e que eu consegui as ações. Eu ainda nem era diretor da empresa. Foi quando um sinistro queimou tudo, 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 tudo. Houve um revés, um incêndio, né? Incêndio, um incêndio. Tinha 540 funcionários e queimou tudo, tudo. Ficamos em cinzas. Foi aí que foi a renovação da Todesquine. E que passamos a trabalhar num pavilhão da Fena Vinho, emprestado. E entramos, então, no trabalho de móveis. Porque eu sempre tenho uma coisa dentro de mim, que eu me lembro de Henri Ford. As palavras dele. Henri Ford, ele estava em beira da falência. E ele disse, me tirem tudo aquilo que eu tenho, mas me deixem a minha equipe. Então, eu mais ou menos, me lembrando das palavras dele, é que eu tive coragem de dar continuidade. Porque o fogo queimou aquilo que estava lá dentro. Passamos a fazer os móveis. Preferencialmente, caímos no trabalho exclusivo de cozinhas. E, na verdade, de lá para cá foi muito trabalho, foi muita dedicação. E conseguimos, sempre falando da equipe, chegar aonde nós estamos hoje, felizmente. Uma empresa moderna, uma empresa com maquinário de última geração. E somos, modéstia a parte, líderes na parte de móveis. E uma referência também, porque nós estamos considerados uma das melhores e uma das mais perfeitas fábricas de móveis do mundo. Qual é o segredo? O que o senhor diria para o meu telespectador de ter dado a volta por cima? Falei desde antes sobre equipe. Só que você é o timão da coisa. Você tem que dar para a equipe, você tem que mostrar confiança, você tem que mostrar serenidade. E você tem que trabalhar dentro de uma cooperativa automaticamente corporal. Porque, se você tem que vencer na tua vida, você tem que vencer com alguém do teu lado. E o segredo não é muito difícil, não. O segredo é você ser honesto, trabalhador e ver aquela pessoa que está trabalhando contigo como você, você. E dar condições a ela de ter uma vida feliz, uma vida sadia. E se você souber que essa pessoa tem que ser participativa contigo, tu estás formando uma família. Então, o segredo é ser humano. O segredo é ter as pessoas do teu lado como você mesmo é. Não diferenciar. Então, se você quer ter sucesso na tua vida, faça do teu ser, do teu semelhante aquilo que você mesmo é. E dar-lhe condições a ele também de usufruir participativamente e também monetariamente daquilo que ele tem. Excelente. Olha, grande honra, hein? Grande honra conversar com José Eugênio Farina, presidente do Conselho da Todeschini, recebendo hoje Ordem do Mérito Industrial da CNI, mais do que merecido. Parabéns. Muito obrigado. E muito Ordem de Fatia. Obrigado.